Então vamos lá responder perguntas dos nossos alunos, pra você que sintonizou agora, sua primeira vez ou recentemente começou a ouvir a Escola do Amor Responde, não entende como funciona o programa nós respondemos perguntas sobre casamento, noivado, namoro, vida de solteiro, rolo, esquema, tudo que você pode chamar aí que acontece na vida dos relacionamentos hoje em dia se você não sabe como agir na sua situação, está em dúvida se está fazendo a coisa certa você quer uma ideia, quer um conselho, uma sugestão de pessoas que trabalham somente para ajudar casais e solteiros Cristiano e eu temos trabalhado para ajudar pessoas a resolver suas questões de vida amorosa não sabemos tudo, não temos respostas a tudo e nem tão pouco esse programa é uma sessão de aconselhamento se você precisa de aconselhamento, você tem que procurar aconselhamento nós fazemos aconselhamento em nosso consultório, como parte do trabalho da terapia do amor mas aqui, baseado no que você nos conta e na nossa experiência nós vamos aconselhar você, diante da informação recebida, o que queremos ser o melhor na sua situação se você quiser enviar a sua pergunta, é muito simples basta acessar o site escoladoamorresponde.com ali tem um formulário, você preenche e fica sintonizado no programa para a resposta novamente o site é escoladoamorresponde.com vamos à primeira pergunta eu me chamo Daniel, sou do Rio de Janeiro eu vivo em um relacionamento com minha esposa há 11 anos, onde nós temos 4 filhos os primeiros 6 anos do relacionamento eu fui infiel, minha esposa descobriu mantivemos nossa relação por conta dos nossos filhos ela sempre disse que só ia permanecer por conta das crianças de lá pra cá eu nunca mais traí minha esposa, mas não traí efetivamente porque dei carona pra uma garota de programa mas só parou aí, parou por aí e ela descobriu também e aí o que acontece, ela só diz que quer a separação e que não me ama mais, não gosta mais de mim enfim, eu queria saber se existe alguma coisa que eu possa fazer pra que dê solução pra que a gente não se separe porque eu sou muito apaixonado por ela e a gente tem uma família muito bonita que eu destruí o problema do Daniel, né Cristiane é a falta da confiança que a esposa dele está passando com relação a ele porque ele simplesmente quebrou ele esmiuçou toda a confiança que ela podia o que um dia teve nele e mesmo depois de ter supostamente parado de trair, ainda deu essa carona pra uma garota de programa apesar de, segundo ele, nada ter acontecido mas quando ela descobriu só veio confirmar na cabeça dela você não mudou, eu não posso mais confiar em você é porque você vê quando você dá carona para uma garota de programa isso quer dizer que você estava conversando com ela que você a conheceu que você está nesse meio que você está com essas amizades puxa vida você está querendo reconstruir a confiança no seu casamento com a sua esposa e você está tendo uma amizade um contato com pessoas que se prostituem para viver quer dizer, na cabeça da sua esposa obviamente, mesmo que você não tenha traído você iria traí-la em breve vamos dizer assim sabe então assim quando a pessoa está querendo reconstruir a confiança ela precisa fazer as coisas certas ela precisa deixar certas amizades que vão dar a entender a esposa ou o marido que ela está de novo cometendo os erros que ela cometia antes né mas as pessoas infelizmente pensam assim não eu não vou trair mais eu não vou lá dormir com a outra pessoa não vou beijar a outra pessoa mas elas querem manter as mesmas os mesmos hábitos e aí fica difícil para a esposa ou o marido traído confiar porque parece que você não mudou sabe é aquela mudança radical né Renato que as pessoas às vezes não querem fazer né é o celular com a senha são as amizades que a pessoa não quer deixar ou tirar das redes sociais são certas coisas que as pessoas pensam assim ah mas isso não está eu não estou fazendo nada de errado sim, você não está fazendo nada de errado agora mas você fez antes e esses hábitos parece que vão voltar de novo por causa disso que você faz tanta questão de manter inocente Daniel a pergunta que você tem que se ocupar na sua mente com ela a todo o tempo que você tem que fixar na sua mente se você quer restaurar o seu casamento é a seguinte é a seguinte pergunta anote aí como me tornar um homem que a minha esposa possa voltar a confiar esta é a pergunta que você tem que se ocupar todo o tempo como eu posso me tornar um homem que a minha esposa possa voltar a confiar quando você pensar seriamente na resposta a esta pergunta então você vai começar a desenhar na sua mente o tipo de homem que a sua mulher seria capaz de confiar novamente se é que um dia ela confiou em você então vamos lá que tipo de homem primeiro um homem transparente pessoas que guardam segredinhos que fazem segredos como a Cristiane falou ficam colocando sem celular não dizem para onde vão com quem estão o que fazem as suas histórias estão sempre cheias de buracos de coisas que não batem estas pessoas é muito difícil confiar nelas é muito difícil você não pode confiar em alguém que não é transparente primeiro você precisa se tornar um homem transparente para se tornar um homem transparente quer dizer ela veja tudo sobre você e não tenha problema com o que ela vê então você tem que limpar a sua vida tirar aquelas amizades ruins aquelas pessoas que podem dar a entender que você ainda quer né trair né então a ex que está lá no seu facebook né as fotos antigas aqueles amigos que vivem falando de outras mulheres amigos às vezes casados que vivem falando que tem que trair são amizades que não que não ajudam então quando quando você chega em casa e você é um homem vamos dizer transparente e a sua esposa pergunta onde você estava ah eu estava lá com o Paulinho o Paulinho o Paulinho que sempre fica que trai a mulher é que fica mandando vídeos de pornografia pra você né quer dizer aí ela já começa a associar você com uma pessoa que trai mesmo que você não esteja fazendo nada de errado entre aspas mas está acompanhado de alguém que vive no erro então você precisa ser transparente pra que ela venha confiar em você mas se você for transparente e ainda tem sujeira na sua vida vai ser difícil primeiro você vai ter dificuldade de ser transparente porque a sua sujeira vai fazer você querer encobri-la é por isso Renato que a pessoa que tem problema ela precisa resolver esses problemas primeiro vamos dizer que a pessoa tem um vício né um vício de sexo um vício de pornografia um vício mesmo de alguma substância ela precisa se resolver primeiro antes dela querer que a esposa ou o cônjuge venha voltar porque ela vai ter que ser transparente e aí você não quer ah não todo dia pedir desculpa porque estava assistindo pornografia né que aí aí fica aquela coisa quando é que ele vai realmente pedir desculpa e mudar então a pergunta novamente como eu posso me tornar um homem que a minha esposa possa voltar a confiar então você tem que se limpar da sujeira que provoque a desconfiança nela você tem de se tornar um homem transparente sem segredos pra ela se tornar um homem que fala a verdade nunca mais usar a mentira nem pra encobrir um errinho pequenininho você não vai mais encobrir nada você vai ser um homem que fala a verdade sempre o que você falou é o que está falado e é o que a verdade acabou não tem como contradizer o que você disse pra ela torne-se um homem da verdade você tem de fugir do mal a próxima coisa fugir do mal então se você vê você tem amigos você tem redes sociais você tem certos ambientes que você frequentava que você costuma frequentar e que você sabe que ali é um ambiente antifamiliar é uma companhia uma amizade antifamiliar é um comportamento que compromete a sua integridade a sua imagem de um homem que quer ser um homem de família um marido e um pai você é pai de quatro filhos então você vai fugir deste mal aí você vai fugir e você vai andar no caminho do bem então você fazendo isso daniel você vai construir uma nova história com a sua esposa ok você não vai esperar que ela volte a confiar em você logo nos primeiros dias semanas ou meses porque ela vai precisar observar ela é espectadora ela vai estar te assistindo e se você mantiver esta mudança então pouco a pouco você vai quebrantando aquela descrença dentro dela agora você provavelmente vai precisar de ajuda a terapia do amor estará esperando por você palestras para casais para solteiros toda quinta-feira aqui no templo de Salomão 10 da manhã 3 da tarde e às 8 horas da noite vamos responder mais perguntas dos nossos alunos esta aluna que não quer se identificar diz assim meu marido tem uma boate de programa e ele se envolveu com uma mulher que trabalha lá há 8 meses quando ela não está aí ele vem para casa mas quando ela está na boate ele não vem eu mudei li o livro de vocês porque eu tinha muitos defeitos mas ele insiste em ficar com ela e não me dá atenção nem carinho vivo sozinha com os meus filhos ele só contribui com dinheiro e quando vem para casa quer ficar comigo não aceita separação o que eu faço não aguento mais já estou deprimida e com a minha saúde fragilizada o que você tem que fazer amiga você tem que se valorizar agora se valorizar como se você se sente desvalorizada pelo seu marido por ele estar trocando você por uma garota de programa então Cris como assim me valorizar quando nós falamos se valorizar são atitudes que a pessoa tem que tomar para que ela venha se valorizar então não é só não é você sentir valorizada não é sentir valorizada é fazer coisas para que você venha se valorizar então uma coisa que você pode fazer de imediato é falar olha você não quer separar mas não dá para entrar para ficar com você dessa forma então você tem escolhido essa mulher então infelizmente você não quer separar mas eu vou ter que me separar de você eu vou ter que sair desse relacionamento e se ele não quer sair de casa então você sai você pega os seus filhos vai para a casa da mãe da tia de alguém mas não fique nesse relacionamento por quê por quê eu vou falar por quê porque além dele estar te traindo ele pode estar trazendo também doenças venérias ele pode estar fazendo mal a você a sua saúde então você tem que se proteger você tem que se valorizar assim sabe olha eu não vou deixar você me machucar mais eu não vou deixar você fazer mal a mim mais não é porque ele decidiu fazer mal que ela tem que ficar ali aceitando o mal que ele faz porque ele não quer separar e é assim que vai ser a vida não então se valorizar é tomar atitudes para se proteger para não permitir a outra pessoa fazer mal a você então agora a sua prioridade é você primeiro ele tem de ver você uma pessoa fortalecida e não como você está agora fragilizada e deprimida por quê porque todo o sentido da sua vida estava nele está nele por isso você está assim quando você tirar este foco dele colocar em você e se fortalecer ele vai ver que você não precisa dele para ser feliz e é aí que você vai se tornar uma mulher interessante para ele de novo porque até agora você tem sido aquela que é a regra 3 é o plano B ele tem a garota de programa na boate e tem você em casa quando ele entender que ele não tem mais acesso a você e que você não precisa dele então ele vai ter de subir o nível e mudar para que você então possa de alguma forma trabalhar nesse relacionamento com ele novamente então você quer ajuda nós vamos ajudar você a sair dessa situação aluna mas venha para a palestra o começo da autovalorização está em você buscar a reconstrução do seu eu nós vamos ajudá-lo a fazer isso venha participar desta quinta-feira ou às 10 da manhã às 15 ou às 20 horas aí perto de você tem a palestra se você não está em São Paulo basta você ligar para o 011-3573-3535 ou então acessar o site terapiadoamor.tv é tudo por hoje alunos vamos ficando por aqui voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor responde para você até lá tchau 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 Legenda Adriana Zanotto